Tô correndo muito, tô focado no meu core Bola um baseado e essa bitch só Vendo bem sumido, mas eu tô no core Trabalho primeiro e depois faço story E já nessa bitch, só lembra onde é Enquanto tá ruim, ninguém lembra da gente Mas é nessas fases que a gente cresce Sigo na cala, tudo acontece Tô fumando dançativa, tô cuidando da minha vida Ela vem jogando em cima, tudo virando neblina Eu que mando na minha vida, não ligo pra essas vadias Tudo posso e quem me fortalece Faço o meu estilo, sempre ando velho Tô fumando dançativa, tô cuidando da minha vida Ela vem jogando em cima, tudo virando neblina Eu que mando na minha vida, não ligo pra essas vadias Tudo posso e quem me fortalece Faço o meu estilo, sempre ando velho Noite e alguns dias sem te ver, não chora o que eu vou fazer Como que eu vou prometer o que os seus olhos insistem, não cabe Como eu vou prometer o que os seus olhos insistem, não cabe Mais uma noite eu sozinho na cidade, nem sei mais o que é verdade Nem sei mais o que faz parte, eu só espero que um dia isso passe Quero maconha, perks, mole, MD, dinheiro pra nós fazer, um switch pra me vender Quem sabe um dia eu volte pra você Quem sabe um dia eu volte, eu volte, eu volte, eu volte pra você Game, 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 let's go Game, 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 wall above, Trotty, na sua parte Hall Douил em Dreat만 Tchau, tchau.